Vamos lá, agora é pra valer hein, os dois se concentrando, a partida dos dois estava bem equilibrada, o Bison com o rabo agora, traz pra nós na vantagem ali, Dark tentando colocar pressão, errou o Tornado Trof, foi punido com chute forte, mais uma vez tentou o Tornado Trof, foi punido novamente, boa pressão do Traz pra nós, bom agarrão, será que vem uma coca aí? Não, conseguiu tirar o Perfect, e o Abel é um moleque perigoso, não me surpreende se ele conseguir fazer um comeback, errou o combo aí do Traz pra nós, boa tesoura, tá bem difícil pro Dark, acertou o Step Kick, não quis confirmar, preferiu um Tornado Trof, e acabou perdendo aí, 1x0 traz pra nós nos rounds, os dois com duas barras, bom anti-air ali, air to air ali com soco forte do Abel, é muito bom mesmo pra usar como no air to air, bom overhead, não conseguiu punir o Foguinho X, não tá arriscando, bom, ah, errou o combo, conseguiu um Step Kick de counter hit ali, mas errou o combo, mais uma vez o air to air, 1x1, nesse round aí, o primeiro round o Traz pra nós foi bem dominante, nesse round o Dark conseguiu dominar também, bom anti-air, Tornado Trof ali, Tornado Trof ali, Traz pra nós conseguiu sair, mas não puniu bem, Dark no canto da tela, onde o Bizon gosta de colocar os personagens, inverteu, colocou agora, Dark tá com uma boa vantagem, Dark tá com uma boa vantagem, tá difícil pro Bizon agora, Boa! Bizon? Qual boneco que é? Eu não sei que bicho que é não, 1x0 pro Dark, Bom, agora, Vantagem do Traz pra nós agora, nesse round por enquanto, Traz pra nós jogou muito bem o primeiro round da primeira luta, Mas agora o Dark tá conseguindo se recuperar, Tentou o Tornado Trof ali pra pegar um botão do Traz pra nós, Que pulou bem, Podia ter punido melhor, né Alex? É, Se acertar um Step Kick aí, Com duas barras, É morte, Bem, Consegui um round, Traz pra nós, Tá bem concentrado aí, Bom pisão, Olha o tanto que foi esse pisão, Bom Tornado Trof, Vem um Setupzinho, Arriscou ali um foguinho, né, Quando defende o... X, né, É verdade, Se você estiver esperando, Puxa, Não sei, Vamos ver qual que vai ser o Setup, Tentou fazer um Frame Trap ali, Não deu certo, Mas é aquilo Alex, Se entrar um Step Kick, Pode definir a luta, É o Traz pra nós calcular, Mal um... Uma tesourinha, Aí ó, Exatamente o que você falou, Sim, 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 Match Point Dark, E nós estamos na Winners, Aqui, Né, Sim, Sim, Bom, Air to Air, Agarrou, Setup ali, Com, Com a Voadora Cross, Sim, Eles vão levando o Abel pro canto, Bom combo, Ai, Acredito que ele tentou fazer um Tornado Troll, Ele não quis confirmar com o botão não, Usou o anti-air bem, Não deixou sombra de dúvidas, Né, Muito boa jogada, Dark tá jogando, É um cara diferenciado, Sim, 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 De quem você tá falando? Dark, Qual Dark? Depois você passa ali, Vou te dar um cartãozinho da ótica, Você vai lá, Tem que ver a regatinha que o Dark veio, Não, Na verdade o Dark não é feio não, No planeta dele ele é normal, Até bonito, O Dark não é muito feio não, No planeta dele até normal é bonito, Ele só não tá no planeta certo, O Dark não é muito feio não,